Foi inaugurado oficialmente ontem o prédio do Novo Fórum de Rio Preto. A obra foi entregue há mais de um ano e estava parada aguardando, segundo o Tribunal de Justiça do Estado, a instalação de alguns equipamentos. E mesmo com tamanho atraso, gente, o prédio vai funcionar, por enquanto, sem ar-condicionado. A reinauguração do nem tão novo Fórum de Rio Preto contou com a presença do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que aproveitou para conhecer as dependências do prédio. Ele falou que a demora na entrega do imóvel foi por causa de problemas com licitação e a crise econômica do país. Ele ressaltou que para fazer as mudanças de algumas varas e reparos internos, contou com a ajuda de 20 detentos do Centro de Progressão Provisória de Rio Preto. Com o crescimento de Rio Preto, com todos esses problemas de demora, com essa morosidade gerada pelo tipo de contrato de licitação, com a crise econômica e financeira que se abateu sobre o país. E todos esses, vamos dizer, percalços, nós resolvemos implementar a mudança agora. Para a construção do prédio foram investidos quase 14 milhões de reais na obra que teve início em 2006. No prédio ficará o juizado cível, duas varas da família e também da infância e juventude. Para o juiz da vara da infância e juventude de Rio Preto, o espaço permitirá um melhor atendimento às famílias da cidade. Agora nós temos um espaço adequado para ouvir as crianças, a oitiva reservada dessas crianças pelos psicólogos e assistentes sociais. No nosso prédio antigo, nós tínhamos problemas com o espaço e o horário para atendimento a essas crianças. O fórum foi inaugurado em janeiro de 2017 e até agora estava fechado. Nós mostramos aqui no SBT Interior o abandono no local, com o mato invadindo a calçada e a área do estacionamento. E mesmo sendo de fato entregue depois de tanto tempo, segundo o desembargador, alguns detalhes ainda estão pendentes. É o caso do ar-condicionado que não foi instalado. Uma cidade como São José do Rio Preto, em que nós temos muito vidro, é uma obra essencial. Está em licitação. Agora as licitações são demoradas, são impugnadas por qualquer motivo. Para o representante da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, seriam necessários mais prédios como este para melhorar o atendimento ao público. E a demora na entrega destes espaços chama a atenção. Precisaria haver uma equalização, uma nova, vamos dizer assim, um repensar na legislação de licitações, para que não ocorra em outros lugares o que aconteceu, por exemplo, aqui. É que a obra vem se arrastando há muito tempo. Obrigado.